Boa noite galera, meu nome é Rodrigo Almeida, professor de matemática da Rede Cromos. Vou resolver para você a questão 176 no Caderno Amarelo. Vamos lá? A questão fala assim, jovens. Em uma empresa de imóveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas dimensões 220 cm de altura, 120 cm de largura e 50 cm de profundidade. Alguns dias depois, o projetista, com o desenho elaborado na escala de 1 para 8, entra em contato com o cliente para fazer sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. A altura, largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação serão respectivamente. Eu não posso esquecer que a escala é igual a 1 para 8. Ok, jovens? O que significa isso? A cada 1 cm que eu tenho lá do meu desenho, equivale a 8 cm que eu tenho no real. Dessa maneira, eu posso perceber que a altura vai ser, já que era de 220 no real, vou fazer a razão de 220 por 8, dando 27,5. Como teve uma redução de 20%, eu percebo então que eu vou ter 22 cm, porque eu vou reduzir daquele mesmo jeito que já conversamos. E eu vou falar de novo para você uma setinha. Olha só que gostosinho aqui, hein? Se é 27,5, quanto que é 10%? É 2,75. 20% é 2 vezes 2,75. O quanto que dá isso? 20% então vai te dar um valor de exatamente 5,5. Você pegando 27,5 e tirando 5,5, te dá 22 cm. Só resolvendo a altura, você já chega na alternativa que seria o gabarito letra A. E é claro, se você quiser continuar, você vai fazer o mesmo raciocínio, tanto para largura quanto para fontidade. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto A questão fala assim, jovens, em uma empresa de imóveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas dimensões 220 cm de altura, 120 cm de largura e 50 cm de profundidade. Alguns dias depois, o projetista, com o desenho elaborado na escala de 1 para 8, entra em contato com o cliente para fazer sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. A altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação serão respectivamente. Eu não posso esquecer que a escala é igual a 1 para 8. Ok, jovens? O que significa isso? A cada 1 centímetro que eu tenho lá do meu desenho equivale a 8 centímetros que eu tenho no real. Dessa maneira, eu posso perceber que a altura vai ser, já que era de 220 no real, vou fazer a razão de 220 por 8, dando 27,5. Como teve uma redução de 20%, eu percebo então que eu vou ter 22 centímetros, porque eu vou reduzir daquele mesmo jeito que já conversamos. E vou falar de novo para você o macetinho. Olha só que gostosinho aqui, hein? Se é 27,5, quanto que é 10%? É 2,75. 20% é 2 vezes 2,75. O quanto que dá isso? 20% então vai te dar um valor de exatamente 5,5. Você pegando 27,5, tirando 5,5, te dá 22 centímetros. Só resolvendo a altura, você já chega na alternativa que seria o gabarito letra A. E é claro, se você quiser continuar, você vai fazer o mesmo raciocínio, tanto para largura quanto para fontidade. Valeu!